e aí pessoal bom dia tudo bem só fazendo um conjunto aqui de de bojo entrou e nós encomenda por gente aqui a gente tá fazendo a gente tá fazendo aqui ó tapando bojo né tapando os bojos aqui vai ser 10 tamanhos de cada 10 conjuntos de cada nós vamos encapar aqui eu já costurei o mei né que é o biquíni retrô nem o meio dele aqui ó e agora eu tô pregando o bojo eu tenho que fazer as calcinhas só vou me perguntar aí quantos conjuntos dá para fazer por dia mas depende de cada um é mais rápido que é mais devagar depende de cada pessoa tem como saber tem gente que sabe fazer só outras coisas não sabe que é saber quanto que quer que dá para fazer por dia tem jeito eu vou fazer o verloque aqui ó fica bonitinho os bojos encapar isso aqui eu preferia pôr branco mas ela quer pôr preto então eu só obedeço né essa aqui é a terceirização não é meu eu tô fazendo para eles lá para eles mandar no correio tem algumas vendas lá já não cortando agora o resto é tudo é nóis que faz fazer do começo ao fim a calcinha calcinha top já é quinta-feira eu acho que é dia 20 eu acho que é dia 28 se eu não me engano dia 27 só vou dar uma pausadinha aqui na hora que eu cabo essa parte eu chamo vocês de novo tá se não vai ficar muito longo o vídeo minha esposa pausar pra mim pois eu pois eu vou de novo na hora que for outra etapa do tá galera ó agora eu fiz os bojos agora vou fazer as calcinhas assim ó e 10 calcinha também as calcinhas que não vão colocar o forro né que é o certo é o tecido e o forro aqui a gente já vamos fazer a parte de trás da frente aqui ó que ela é fio duplo nós vamos colocar o elástico aqui ó na lateral na cintura tá eu tô utilizando uma parede elástico eu vou pegar nas pernas primeiro passar o elástico nas pernas depois eu venho corto e passo na cintura tá esse aparelho que é muito bom né gente o aparelho aqui ó o rolo do elástico e o calcador né o calcador é para guiar né como é que eu faço liso eu ponho essa chave aqui para não ter pressão aqui no aparelho eu não preciso de pressão para fazer essa calcinha aqui tá ó 10 calcinha de cada 1 1 2 3 4 5 5 5 6 7 8 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 9 9 10 é isso aqui é um tecido canelado né se você não se inscreveu no canal se inscreve aí compartilha o vídeo deixa o like para nós ajudar a gente continuar fazendo o vídeo e agora eu vou fazer o outro lado ó 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 e 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 liso e pessoal às vezes com alguma franzida ou outro não tem problema não quanto mais liso melhor se deixar franzas porque depois dois tecidos assim aí vai franzir mais mesmo agora estou esticando o primeiro que eu fiz uma franzidinha agora foi mais pra franzir fazendo as pernas tá ficando bom vai ficar liso a parte da frente você pode fazer de a completa de trás não pode não agora eu vou destacar aqui ó destacar aqui passando a cintura me las a 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 fio duplo né só fecha deixa um buraquinho pra gente fazer o fazer o desvirar depois ela a calcinha tá ó isso aí pessoal aí ó tá aí os biquinhos na caixa ó primeira etapa foi concluída tá passamos o elástico aí na na frente fechamos atrás na calcinha tá quatro tamanhos a gente tá fazendo tamanho aqui tá ó aí esse vídeo vai ficando por aqui pra não ficar muito longo mas aí eu vou por parte 1 parte 2 e ver até quando vai tá se for do parte 2 parte 3 você se inscreve no canal deixa o like aí beleza fica com Deus um abraço